A verdade é que eu não aproveitei bastante Que se fosse diferente eu faria o mesmo erro E o fato é que você mudou bastante Achar que aquilo tem volta que de fato é um exagero Meu mal foi ter dado a vida por gente Que não estava presente nem no dia do meu enterro Pega a visão meu irmão, agora você é muito fraco E você vai ser principalmente da mão Mas é que é um nó de escoteiro ou um nó de marineiro Qualquer nó que der eu diz a mal, que tu não é verdade oi Ó o louco, bota o mano entre a batida Vou ter que ir se perguntando o que quer pra sua vida Hoje aqui no palco pode fazer a distribuída Vira de porta pra uma teia ou se atropela na vendida Aí irmão nadou, olha só no proceder Se você rejeita pra dela, vai rejeitar você Pega a visão no que cê faz Eu acredito que nesse ato você não foi sagaz Sinceramente, irmão, você é só gás Só que você agora vai ser excluído porque não é capaz Aí irmão, agora isso não é rapaz Só que eu sou nervoso e na pinta que você jaz Pega a visão meu irmão, essa conteúdo E você não sabe nem nada, cala a boca Tem E a alma Satisfação Aí É dois centímetros MC, siga em frente Tem o violente Eu falo em frente Só que ele não é consciente Nem inteligente Que cheiro me revanche Você nem é meu oponente Aê Namorado, sabe uma vaca Você é mais ruim do que um jefim Agora só para completar, menino Você é MC Você tá aqui só para completar a vaca Diz o que cê tá fazendo Na verdade não tô aqui, não tô te entendendo Eu tô tiro, mas viro, você pula que teve o olho Não tiro pra ele, sou óbvio Olho no olho Só que você é só retardado Não é sujeito, homem no olho Cê não tá funcionando Por isso aqui, eu sou saponho Cê sabe que como não pode, quando o maldita é serói Cê pode me chamar de tudo, menos de xerox Você só pensa em torre, talvez não pense em nós Ei Ah Aê Não vai ter que não vai ter que ficar, eu não vou ter que ficar você não Você tem que ficar, só que você não vai ter que ficar Calma, o cara que chega na cara, ele bate aqui É paquistão, mas você faz um ataque sem nada de emoção Isso é preocupação, aquilo que eu faço Noventa em cima, torador de palhaço Você faz uma merda, noventa que é sério, que é sério Do alto vai pro ciliceiro, você pode sair, irmão Até porque você não é nada, eu vou ter que explicar Ele vem dar aqui nessa competição Então o que cê tá fazendo, vai pra lá e começa a gritar Calma, o noventa, cara que te aposenta Você olha, o noventa rima em câmera lenta O noventa que sustenta Você sabe porque eu ganho, porque te ligo noventa, se alimenta E pica quando eu fico no poço Até porque o que você faz é bom O almoço Só se for menino por isso que não dá voto Eu dou um tapa no teu rosto, você vai parar no poço Direito de redições, tem esse joys Qual ponto sai lá? Ei, o direito de herói Pô, mobilidade O cara tá caindo, na moral Mas tem esse joys que não pode, não tem esse joys Só que ele tem uma coisa conseguindo Aí, eu vou pra plateia gritar Quando me perguntarem qual foi o pior é que se arrimar Aí eu vou gritar pra você Porque você não conseguiu manter seu proceder Aí você falou que vai sair daqui pro cemitério Só que você falou mantinho e eu não te levei assim Você falou que tem que ser feroz A importância da MC é só pra salientar e com a voz Eu não preciso ser raivoso Aí, irmão, aqui eu não quero ser um fabuloso Só que você vai ver Aqui não é mais famoso O sorriso Atrascendo 47 Mais frivoso Pega a visão Eu faço a referência Seguindo pra cemitério Mas não manda essa essência Sinceramente disse que eu não sou oponente Não respeito a cultura e nem quem tá na sua frente Sinceramente, eu sou o João Marcelo Eu não respeito a MC Tcho Então, aqui eu te atropelo Sendo eu mesmo E mais de quem Eu mato você porque você é feroz Que não viva bem E o voto da MC MC vai para? É É 1, 2 Seu voto vai para qual MC, irmão? O voto da MC vai para MC 90 MC 90 é 1 a 0 Vocês decidem agora Mão pra cima e muito barulho Que eu gostou mais da rima da MC 90 Mão pra cima e muito barulho Que eu gostou mais da rima da MC Tcho Deixa eu confirmar Mão pra cima e barulho Tcho Mão pra cima e barulho Tcho Mão pra cima e barulho 90 Teve mais de mão pra cima pra um Lá é barulho Só mão pra cima e 90 90 Total Obrigado Só mão pra cima, Tchois 1 a 1 Se decide Quanto da MC MC Vai para 90 Classificado pra próxima Eu vou te esperar Que pode dar pra cima e aí Obrigado.